Muito legal, Machadinho aqui, entrevista tá maravilhosa, o nosso querido Sabrina Ferreira perguntou aqui, se você não trabalhasse como influenciador de gamers, com o que você gostaria de trabalhar? Acho que eu continuaria nos partidos adaptados, nos partidos adaptados, sim. Você estaria na bocha ou estaria em outra categoria? Não, categoria não, só estaria na bocha, daria continuidade abaixo. Eu só saí da bocha porque foi uma oportunidade de sonho que eu tive, sabe, que eu pude realizar com meus próprios esforços. Machadinho, o que você gosta, agora saindo um pouquinho de games, que eu te falo bastante, o que você gosta de ler, o que você gosta de assistir, escutar? Eu gosto muito de coisa de heróis, cara, eu sou muito ligado em heróis. Marvel ou DC? Eu tenho um carinho muito grande pelo Batman, cara, eu gosto muito de Batman, mas eu gosto muito de Marvel, eu tipo assim, mas ai Marvel, ai DC, eu gosto dos dois, tá ligado? Eu gosto muito dos dois, mas o meu forte, meu coraçãozinho, pertence ao Star Wars, sem saber de dúvida. Ah, ó, você tá vendo meu cenário aqui, né, ó. É. Aqui atrás, o StreamYard, ele me confunde todo. É, não, é câmera, aqui a minha mão direita, só que para o pessoal, é direita ou esquerda? Não, é direita, mas ele às vezes faz uma inversão que ele não é um espelho, né, então... Não, tá bugado. Eu buguei agora. Buguei junto com você. Você me bugou, cara. É, desculpa. É, tá suave. Eu não tenho muito costume de ler, cara, vou te contar a real. Os quadrinhos que eu mais li, assim, foi de Umbrella Academy, né? Umbrella Academy, ele veio diretamente de um quadrinho, né, a série da Netflix, sabe? Para quem não sabe, o quadrinista, ele é brasileiro, ele... o nome dele é Gabriel Obá, sabe? Ele é quadrista brasileiro, ele tava na Comic Con de 2019, e ele foi lá e assinou meus quadrinhos, cara. Pô, que legal! Sim, eu fui lá, né, e aquela famosa furadinha de fila. É uma piadinha interna que eu faço, tipo, por poder... Mas tem que furar mesmo, tá certo. Pô, cara, fila de evento é grande, hein, cara? Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu posso furar a fila. É. Agradeço. Você curte o evento muito melhor do que a galera aí. Muito melhor, né? Muito melhor. Uma maravilha, cara, uma maravilha.